Vianney, vou fazer uma brincadeira com você. Você não pode dizer nem É, não, porque, sim. Nada disso, tá? É, quatro agora? É, quatro. É, não, porque, sim. É. E Vianney, você vai lá fora daqui a pouco pagar a nossa conta? Vou. O que você vai fazer depois que você terminar de pagar as contas? Vim pra casa. Por que você não liga a TV? Sei lá. Joga bem, joga bem. Joga bem. É, você vai fazer o que amanhã? Ficar à toa. Ah, olha, deixa eu te falar. Amanhã estaria indo pro campeonato. Tá? De novo? De novo. É, eu vou ter que dormir lá, ok? Para com isso. O para não pode falar também, não. Não. É, é, não, e porque, e sim? É, tá, beleza. É, mas eu posso dormir lá? Eu vou voltar só amanhã, ok? Ok, nada. Caraca, ela joga bem, gente. Ela joga bem. Joga bem. Faz um comigo agora. Vai. Amor, o que você vai fazer agora? Eu vou, eu vou pra academia. E depois? Depois voltarei. E vai fazer o que em casa? Assistir TV. Só isso? Só isso. Mais nada? Mais nada. Por que? Por que? É legal. É legal. É. Caraca, mano. Caraca. Caraca, cara. Jogia. Jogia. O que? Tá, joguei. Tá, joguei, amor. Caraca, você tá me dando. Por favor, o que que você fez? Você deu o meu ladrão que eu joguei, não? Amor, o que que você fez com o meu bolo? Você tá... Diriga isso aí, mulher. Gente, ele tá sabotando o meu bolo pra eu não poder comer. Diriga isso aí, cara. Eu desliguei. Tá quente? Porra. Café. Porra. Você vê.